Estamos de volta, me dá o horário, são 11 horas e 9 minutos. A Polícia Federal apreendeu 632 quilos de drogas em uma lancha que vinha da Colômbia. Sete homens foram presos, cinco deles colombianos. O material era 567 quilos de maconha do tipo skunk e 64 quilos de cocaína. A lancha também foi apreendida. Os presos foram autuados em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes e estão à disposição da Justiça Federal. Eram drogas que vinham da Colômbia, entrando pela nossa tríplice fronteira, por meio das nossas estradas de rios, que a gente sabe que são estradas que são ali, que são os nossos rios que acabam recebendo essa droga toda para passar pelo estado do Amazonas e ir para o Brasil inteiro. Não fica achando que essa droga toda ia ficar aqui, não. Olha só a quantidade de entorpecentes, quase uma tonelada, mais de meia tonelada, 632, 632 quilos de entorpecentes e que diligentemente a Polícia Federal, na sua atuação, que a gente sabe que está ali o tempo todo cuidando da nossa tríplice fronteira, acabou fazendo a apreensão e prisão. A apreensão dessa droga toda que vai ser incinerada e prisão desses sete indivíduos aí. Tráfico Internacional de Entorpecentes, a polícia está de olho, está trabalhando pesado. Só esse ano foram 6 mil, 6 mil quilos de drogas apreendidos pelo nosso exército, pelo exército, exército brasileiro. 6 mil, 6 toneladas de drogas, acreditem. Só esse ano de 2018 e mais 600 quilos para poder entrar nessa conta toda. 11 e 11, a polícia desarticulou uma quadrilha especializada em assaltos a bancos aqui no Estado. O grupo foi preso em flagrante quando tentava roubar 1 milhão e meio de reais de uma agência na Zona Oeste de Manaus. Até agora, 22 pessoas que pertencem ao grupo criminoso já foram presas. E toda essa prisão, essa prisão que aconteceu, foi agora, no fim de semana. E é o que a gente acompanha na reportagem. As sete pessoas presas são suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em assaltos. Entre os criminosos, estavam foragidos do sistema prisional. Segundo a polícia, o grupo armado chegou em cinco veículos e parou aqui em frente a esta agência bancária. Na hora, havia um carro forte que faria o transporte do dinheiro. Foi o momento em que os policiais decidiram agir. Apuramos que seria feito o assalto num carro forte, né? Que seria feito o desembarque no Banco Itaú. Então, a ação criminosa culminaria na morte de todos os seguranças do carro forte. Então, a gente resolveu antecipar a ação policial. Com o bando, foram apreendidos três motocicletas, uma van e um táxi. Todos os veículos eram roubados. Também foram encontrados dentro dos carros quatro escopetas calibre 12, duas metralhadoras, um fuzil 556 e munições de diversos calibres. Essa quadrilha é caracterizada por agir com bastante violência. Inclusive, também tem um braço da investigação que aponta também que eles fazem roubos de quadrilhos rivais de tráfico de drogas, utilizando esse armamento pesado. O bando também é responsável por roubar 120 mil reais de um caixa eletrônico do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, em abril deste ano. Funcionários foram feitos reféns na época. Além deste assalto, parte do grupo foi preso quando planejavam o assalto à agência dos Correios no interior do Amazonas. Um outro assalto da quadrilha foi em setembro de 2014. Os criminosos usaram um ônibus para fechar a Avenida Brasil e levaram mais de 600 mil reais. O vigilante Charles Frank da Silva foi morto durante uma das ações dos criminosos. Eles pretendiam roubar uma carga avaliada em 400 mil reais. O crime também aconteceu em abril deste ano. Dos integrantes da quadrilha, Paulo Henrique será levado ao complexo penitenciário Anísio Jubim, onde estava foragido desde dezembro. Os demais passaram por audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Olha, setembro de 2014, vocês se lembram desse caso? Um roubo cinematográfico. Eles colocaram dois ônibus para poder fechar ali a Avenida Brasil e deixou o banco entre esses dois ônibus. Eles roubaram tudo e fugiram em motos. Olha só a situação que a gente está trazendo para você. Quando a gente fala de organização criminosa, a gente está dizendo exatamente isso. São pessoas que sentam e fazem todo um esquema. Tem toda uma programação. E principalmente eles programam, se for o caso, matar as pessoas. Vocês viram que um vigilante foi morto de uma empresa em que eles queriam roubar a carga num valor de 400 mil reais e a polícia disse que eles iam matar os dois vigilantes do carro forte. Nós resolvemos intervir de imediato para evitar a morte de mais pessoas. Então a gente está trazendo para vocês aí um grupo criminoso perigosíssimo. 22 pessoas do mesmo grupo criminoso já foram presas. 22 homens já foram presos. E os sete últimos no fim de semana agora. Os sete últimos no fim de semana agora, que foi no sábado, a prisão. Então a gente está vendo aí que a polícia, a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, está ali, olha, trabalhando, manter contato com outros delegados. Tem todo um trabalho conjunto entre os delegados do Brasil inteiro para poder conseguir recapturar e capturar pessoas envolvidas em organizações criminosas. Lembrando que esse foragido que a gente está falando aí, porque a gente está falando tanto dos foragidos lá do CDPM, tantos foragidos, mas esse foragido não tem nada a ver com o CDPM. É um foragido que fugiu em outro momento por outro crime. Não tem nada a ver com a fuga em massa que aconteceu no dia 12 de maio, tá? Que a gente acabou noticiando agora no início que três pessoas daquela fuga do dia 12 de maio já foram recapturadas, faltam 32 pessoas ainda. Então a gente vê aí, olha, um trabalho com sete presos, armamento pesado, pesadíssimo. Aí vai o policial da ROCAM com a pistola, né? Brigando para poder, brigando e disputando a segurança, a nossa segurança, fazendo a nossa segurança com pessoas com armamento pesadíssimo. Essa arma já saiu de circulação e essas pessoas também, o que é ótimo. 11 horas e 15 minutos, a gente vai trazer ainda daqui a pouquinho para você uma outra quadrilha especializada em roubos de veículos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você essa outra apresentação dessa quadrilha. Inclusive tem dois veículos que foram roubados na semana passada e que nós também vamos tentar trazer as imagens para você para poder recuperar esses dois veículos que foram roubados na semana passada. E mais essa quadrilha especializada em roubos de veículos. Olha só como é que está a semana começando, viu? E sabe o que teve também no fim de semana? Execuções, infelizmente. Um homem foi encontrado morto sem um pedaço da orelha. Foi lá na zona oeste da capital. E segundo a polícia, o crime pode ter envolvimento com o tráfico de drogas. Olha só aí. Vamos acompanhar a reportagem. Giovanni de Souza Costa, de 22 anos, foi assassinado na madrugada de domingo na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Os moradores do local acordaram assustados. Eu estava deitado já, quando eu escutei o primeiro tiro, e foi uma sequência de uns seis a sete tiros. Só que foi aumentando. Eu não sabia que era perto do meu portão. Logo agora de manhã, eu vi saber que foi a duas casas perto do meu portão. Segundo informações da polícia, o jovem era usuário de drogas e cometia furtos na área. Ele foi encontrado sem um pedaço da orelha. E esse tipo de ação está relacionada a traficantes, já que um pedaço da orelha seria a comprovação de que a morte encomendada ocorreu de fato. Os envolvidos no assassinato fugiram antes da chegada da polícia militar e não foram identificados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Aí é que eu digo, quando a gente conversa aqui no nosso programa da comunidade, eu sei que a conversa aqui, você está do outro lado me vendo, eu não estou te vendo, mas eu sei que você está aí do outro lado, ouvindo aqui, participando da nossa conversa. Como é ruim para a sociedade essas execuções. Tem gente sem noção que diz, ainda bem que morreu, né? Gente sem noção. E vou dizer por que é sem noção. Ainda bem que mataram, é menos um bandido. Só que nesses tiroteios que acontecem, vai inocente no bolo. A gente viu onde o homem foi morto? Seis, seis tiros, seis a sete tiros, num homem que morreu na frente de uma casa de cidadãos, de pessoas de bem, de pessoas que não tem nada a ver com o tráfico de drogas. E aí nesse bolo todo vai quem morto? Vai o cidadão, o trabalhador, a pessoa que não tem nada a ver com isso. Então a gente está vendo aí, infelizmente, mais uma execução trazendo risco para a nossa sociedade. Não foi só isso. Teve mais morte também, viu? E dessa vez foi lá na zona sul, na zona centro-sul da cidade, no centro da cidade. Um homem foi morto após receber vários, vários golpes de faca no Educandos. Um outro homem também foi assassinado. Só que dessa vez, a vítima foi alvejada com um tiro na cabeça. Mais um crime característico de execução. O Vitor Golfeia fez a matéria e traz pra gente os destaques. Vitor. No centro da cidade, um morador de rua foi morto após uma briga na frente da Feira Manaus Moderna, na madrugada de domingo. O crime aconteceu aqui nesse barraco. Ele fica na frente da Feira Manaus Moderna. A vítima, identificada como Abraão Almeida, de 30 anos, estava dormindo quando foi surpreendido por uma pessoa até o momento não identificada. Tiveram uma discussão e ele acabou sendo esfaqueado. Ele acabou, ele conseguiu sair do barraco, ainda se arrastou até a frente da feira, mas chegando lá ele caiu e não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A senhora estava dormindo lá com ele? Não, eu estava dormindo num baú bem aqui, num caminhão aqui. Quando alguém já me chamou, o Tichu está jogado ali no chão por lado. Quando eu caí, eu não acreditava que era ele. Eu não acredito até agora, eu não acredito. O autor do crime fugiu do local sem ser identificado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime. O outro homicídio aconteceu no bairro de Educando, zona sul da capital. João Augusto da Silva Lima, de 26 anos, foi morto com um tiro na cabeça. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime e os moradores não quiseram falar sobre o caso. Dois casos com características diferentes, minha gente. Primeiro caso, toda vez que a gente vê morte por facada, sempre tem alguma coisa a ver com briga, vingança, ou foi um crime passional. Sempre, na maioria das vezes, tem esse comportamento. A polícia sabe muito bem disso quando vai investigar. Essa é a imagem que você está vendo agora aí, a imagem do Educando, na zona sul, onde o homem foi executado com um tiro na cabeça. No primeiro caso, daquele que teve a briga lá no barraco, que você está acompanhando as imagens agora, e a esposa da vítima, bastante dolorida ainda, bastante doída, ainda fala sobre o caso da morte do seu companheiro. Nesse primeiro caso, pode ter ali uma briga, uma briga por ponto, ou sei lá, um desentendimento que teve em algum bar, e aí acabou que a pessoa foi lá, se vingou e acabou atirando na vítima, que morreu alguns metros depois do barraco, pedindo socorro ali em frente à feira. É o caso lá do centro da cidade. Nesse aqui, infelizmente, mais um caso de execução, morreu com um tiro na cabeça, certeiro, caiu morto ali no meio da rua, e agora a polícia tem mais dois casos para investigar. Um na zona central da cidade, lá em frente à feira, e no outro caso, na zona sul, no Educantes. Acabou por aí? Infelizmente, não! A gente sai lá da zona sul da cidade e vai lá para a zona oeste. Um entregador de lanches foi executado com um tiro de pistola. A gente vai trazer daqui a pouco essa informação para você que tem do outro lado. Foi lá no Alvorada 3. Prestem atenção nesse caso. E olha, se parece, parece que ele foi morto por engano. Você está acompanhando as imagens dele agora? Destaque que a gente vai trazer para você ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Parece que ele foi morto por engano. Não se sabe. A polícia vai investigar as causas e a motivação desse crime. É ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Fiquem ligados que a gente vai trazer para você. Então vamos atualizar aqui uma informação nesse momento? Vocês se lembram da Stephanie Cristine? A Cristina, a mãe dela, ligou aqui para o programa da comunidade, pedindo que nós noticiássemos o desaparecimento da Cristina. Stephanie Cristine e o nome da mãe é Cristina. A Stephanie é essa que você está vendo aí nas imagens. Tem 14 anos e a mãe ligou desesperada. Ela estava na escola, saiu da escola e disse para as colegas que ia para um shopping. Lá na zona leste da cidade. A mãe ligou para cá umas duas vezes. Nós mantivemos contato com a mãe. E olha as informações que nós temos para atualizar para você. Ela ligou para a mãe dela ontem, de um número bloqueado, disse que estava bem, que não tinha acontecido nenhum problema com ela e que provavelmente hoje ela voltaria para casa. Olha só a situação. Nós obtivemos essa resposta com a mãe dela, a Cristina, que o nome também é Cristina, e nós mantivemos essa informação onde ela disse para a mãe que estava bem e que retornaria para casa hoje. Agora, se essa pessoa que está com essa adolescente até agora ainda não se tocou de devolver a essa menina e não percebeu que está cometendo um crime, um crime, não sei se manteve com ela qualquer tipo de relacionamento, não sei, eu sei que só de manter essa menina, essa adolescente, ela não é mais criança, mas ela é uma adolescente, ela é menor de idade, longe dos pais, só dela manter essa menina longe dos pais, ele já está cometendo um crime, essa pessoa que está com ela. Não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei quem é. Eu sei que já está cometendo um crime. Então é imprescindível que entregue essa moça para a casa dela, para a mãe dela, o mais rápido possível. O mais rápido possível, porque é crime. O que importa é que ela está viva, está bem, e a mãe já recebeu notícias dela. Isso é o que importa. Agora a gente espera que ela volte para casa o mais rápido possível. Cristina, que está assistindo no programa da comunidade, informa para a gente assim que ela chegar à casa, para poder a gente saber que ela já voltou, tá? 11 horas e 23 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente aqui, fique esperto aqui no nosso programa, liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Quem traz a notícia e o recado agora para a gente, é o Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir, é contigo. Olá, estamos de volta. Para falar do Hipermeno, eu quero falar com você, que vem sofrendo com diabetes. O Bebe Água mora em Belém. Ele tem diabetes. Bebe Água, como é que você chegou na nossa loja há 3 anos atrás? Praticamente debilitado. A diabetes que estava quase para me levar. Mas graças a Deus, eu passei a tomar o Hipermeno há 3 anos e estou aqui dando mais um depolimento para vocês. O Bebe Água, ele tem diabetes e sofreu alguns ferimentos. Sabe o que ele fez? Ele colocou o óleo direto no ferimento. E isso fez com que cicatrizasse mais rápido. Veja ele falando. O primeiro baque foi aqui no joelho. Você sabe, pega um baque no joelho e a pior coisa que tem, custa assarar. E está aqui, olha, para provar ao vivo. Coloquei o Hipermeno. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias. Você compra ele por telefone na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora. Novo telefone do Hipermeno em Manaus. 9-9400-0058. 9-9400-0058. Ou mande um WhatsApp no 9-9-430-4646. Obrigada, Valdir Adriano. Valdir Adriano. Olha, Valdir do Hipermeno. Valdir que daqui a pouco traz informações para a gente também. Estava cedo hoje aqui fazendo o nosso plantão e trazendo as informações. É tanto Valdir nessa minha vida, meu Deus. Deixa eu trazer uma notícia para você, uma informação para você. Rapidamente aqui. Antes de eu chamar aqui o nosso bolo aqui de abacaxi, o Hilton que assiste o programa e está aqui ligado com a gente acabou de me mandar uma informação que aquelas imagens que você viu com aquela quadrilha que foi presa especialista em roubo de bancos, aquele fuzil, é um fuzil 556 com armamento, um armamento que tem capacidade de perfurar o carro que leva o dinheiro. A gente está trazendo para você essas imagens, as imagens, o carro forte. Tem capacidade, o poder bélico desse armamento, o poder de destruição desse armamento é para perfurar carro forte. Olha só o investimento que a quadrilha faz, viu minha gente? Olha só o investimento e o acesso que essas pessoas têm a esse armamento extremamente pesado. Acabou de me colaborar aqui com o programa da comunidade, com o nosso querido Hilton Ferreira. Mas vamos lá, 11 horas e 26 minutos, que o programa não é só amargura, tem doce hoje aqui. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Podia botar isso como melô do nosso agora premiado de segunda-feira, Ricardo. Agora eu fiquei doce. Bolo de abacaxi, bolo da vovó Tereza. A gente tem aqui para você, está caramelizado esse bolo. Chega até em caldo aqui, gente, porque não dá para virar não, porque senão vai sujar tudo aqui e o Carlinho vai ficar chateado comigo, vai sujar esse balcão, viu? E o diretor também. Mas tem para você que tem do outro lado esse bolo da vovó Tereza. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Liga para a gente, 3307-3950. A gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer a denúncia da comunidade. A denúncia da comunidade vem de lá do Armando Mendes. Armando Mendes, diretor. E tem também região metropolitana, viu? Cidade de Deus, que você está acompanhando as imagens aí, ó. E tem também denúncia da comunidade, da região metropolitana de Manaus, lá do Cacau Pireira. Acreditem, Wanderlei Modesto, o homem com sapato azul, foi até o Cacau Pireira para poder meter o sapato azul dele na lama. O sapato saiu de lá marrom. Quero ver, hein? Quero ver isso. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.